A Comissão de Constituição e Justiça realizou reunião nesta terça-feira, dia 27 de abril. Entre os assuntos debatidos pelo colegiado, a aprovação ao projeto de autoria do Governo do Estado, que trata do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o CACS Fundeb. A matéria foi aprovada com emenda modificativa para que o Conselho reúna-se no mínimo uma vez por mês ou por convocação do seu presidente, em substituição à reunião trimestral contida na proposta original. A matéria segue agora para a Comissão de Finanças. Outro projeto aprovado durante a reunião trata da realização de eventos desportivos em Santa Catarina para ampliar a todos os organizadores a apresentação do Certificado de Registro da Entidade Desportiva outorgado pelo Conselho Estadual de Esporte. A ideia é exigir dos promotores de eventos em Santa Catarina que tenham um local fixo de identificação para evitar que empresas ou órgãos venham para o Estado, promovam eventos desportivos e, em caso de algum acidente, tenham a quem recorrer e procurar os responsáveis. De autoria do deputado Coronel Mocelin, a comissão aprovou a alteração da lei que dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos em Santa Catarina. Para o proponente, a modificação na lei causa mais tranquilidade ao consumidor. Esse projeto traz mais segurança para o consumidor que sabe que quando ele for comprar um produto óptico ele vai estar já com todas as aprovações dos conselhos de controle. Inclusive foi encaminhado para vários órgãos de controle, Secretaria da Saúde, PROCON e todos até elogiaram o projeto porque sabe que vai trazer mais segurança para o consumidor final.